Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou reproduzir esse tutorial aí que vocês estão vendo que eu vi lá no TikTok. É um papel de parede, só que é feito no Procreator e eu vou ensinar vocês a fazer no Ibis Pente X. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem de vídeos nesse estilo, eu posso trazer mais tutoriais aqui pra vocês. Então se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E aqui embaixo na descrição tem o link do curso de Ibis Pente. Lá você vai aprender a usar o Ibis Pente e além disso tem vários bônus. Tutoriais de desenho, moldes pré-prontos pra vocês, desenho pra vocês colorir, pincéis exclusivos. Então o link tá aqui na descrição. E agora sem mais enrolação, bora começar! Essa é a interface do Ibis Pente e a gente vai pegar o formato de folha 3x4. Depois a gente vai ali na última opção que é tela e vamos inverter pra que ela fique esticadinha igual uma folha A4. Aí eu vou usar a caneta de feltro macia. Esse é o pincel que eu vou usar em todo o processo aqui que vocês vão ver. Eu vou escolher um verde água clarinho. Então vocês podem escolher qualquer tonalidade clarinha, entendeu? Pode ser tipo laranja, clarinho, tipo um tom pastel, ou amarelo, pastel, né? O azul pastel. E depois disso eu vou vir com um tom um pouco mais escuro. Nesse tom mais escuro eu vou fazer três pontos como se fosse uma... é uma mancha, né? Ao longo da folha. Então essa aqui vai começar... essa vai ser a primeira, que vai ser no canto de cima. E aí depois de preencher eu pinto. Eu poderia preencher com lata de tinta, mas eu preferia fazer manualmente. Esse aqui é o segundo e vocês podem tentar replicar esse formato ou vocês podem fazer no formato que vocês quiserem. Eu acho interessante vocês pegarem um papel de parede como inspiração e colocar os detalhes de vocês. E esse aí é o terceiro. Eu não falei pra vocês, mas é um papel de parede estilo aesthetic, que tá super em alta. Então é isso. Acho que eu vou usar. Eu gostei muito do resultado final. Depois disso eu venho com um verde mais escuro, bem mais escuro. Mas não chega a ser preto, sabe? Deixo o pincel um pouco menor. Eu deixo ali em 7.5 o tamanho dele. Mas aí eu vou fazer várias bolinhas. Eu não me preocupo. As bolinhas não precisam ser perfeitas. Elas só precisam estar ali coerente, ali num determinado espaço igual eu fiz. Nesse segundo eu deixei um pouquinho mais pra fora do desenho. Mas fiz círculos também, bolinhas de forma aleatória. Aí eu pensei em fazer o terceiro, mas aí eu olhei no tutorial que a menina fez no Procreate e não tinha um terceiro. Aí eu não fiz. Eu fiz só esses dois. Um mais pra dentro da mancha, outro mais pra fora. Depois que eu fiz isso eu peguei um tom mais escuro também, mas um tom diferente das pintinhas que a gente fez. E agora eu vou começar a fazer os ramos. Eu vou começar com essa parte de baixo. Eu vou deixar o pincel no tamanho de 3.1. O tamanho, né? A espessura do pincel. Vou fazer 3. E aí eu vou começar com as folhas. Eu gostei de intercalar. Por exemplo, um eu faço as folhas simétricas certinhas. Em outro eu faço elas um pouquinho mais afastadas uma da outra, não tão simétricas. Isso eu acho que dá... Acho não, tenho certeza. Isso dá um efeito manual muito legal e que no final fica um resultado sensacional. Como vocês estão vendo, é basicamente isso que eu faço. Vou fazendo as folhas. Não tem detalhes. É apenas folhas aleatórias que eu vou simplesmente selecionando. Esses primeiros que eu fiz, eu fiz as folhas bem juntinhas. Conforme eu fui fazendo, eu acho que pegando mais confiança, eu fui deixando as folhas mais espaçadas. E aí no final das contas, né? Essa oscilação de folha deu um efeito bem legal. Agora eu tô no terceiro ramo, que é o último. E aí eu vou fazendo. Algumas desses ramos que eu vou fazer vai ter uma espécie tipo de flor em cima. Só que sem cor, assim, diferente nem nada. É só um efeito de flor na ponta. Bom, esse aqui foi o primeiro ramo. Agora a gente vai pro segundo. E o segundo, ele começa no canto, só que dentro da mancha, né? Que a gente fez. Esse aqui vai ter quatro. Então, o primeiro tem três. Esse aqui vai ter quatro. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou alterar depois algumas coisas, quando eu for percebendo. Mas eu vou avisar pra vocês, tá bom? Então, inicialmente a gente vai fazer isso. Ah, o primeiro que eu fiz, eu fiz as folhas certinhas. Esse aqui eu tô fazendo as folhas uma um pouquinho mais baixa daqui a outra. Como eu falei pra vocês, no final das contas, isso faz um resultado muito diferente. E além de eu fazer isso, no final acabou ficando simétrico. Que dá essa oscilação. Não sei se é uma questão perspectiva minha, mas eu acho que faz um efeito bem legal. Vou fazendo isso com os outros ramos. Esse aqui é o penúltimo. E aí, eu percebi que tem uma florzinha que ela faz nas pontas de alguns ramos. Como que eu contornei isso? Eu fiz a bolinha e preenchi ali, coloquei tipo umas folhas. Depois, nos outros, ele fica melhorzinho, assim, mais perfeitinho de uma flor. Mas eu não vi necessidade de apagar. Tirando essa folha que eu precisei corrigir, porque ela tava muito pequena. E aí, eu não consegui fazer a pétala, tipo, da flor maior, sabe? E olha que efeito legal que fica. E aí, eu vou fazendo isso. Adaptei ao que eu já tinha feito. Esse aqui, vocês vão ver que vai ficar bem mais formato de flor. Mas é porque eu já fiz na intenção de ficar com formato de flor. Mas eu acho que, no final das contas, não alterou em nada. Por isso que você tem uma liberdade a mais pra fazer igual eu fiz, sabe? Vai ir adaptando o tutorial que vocês vão vendo. Depois disso, a gente vai pro terceiro, né? E esse aqui vai ter dois. Nesse, eu vou começar com as folhas. E não vai ter flor. E ele fica aqui na lateral da folha. Eu sempre gosto de ficar girando a folha pra parte que... O lado que eu mais gosto. Como se fosse papel mesmo, sabe? Eu acho que facilita na parte do processo. Outra coisa que vocês têm que lembrar. Agora eu tô fazendo esse último ramo. Que tem mais ramos do que o normal. São três de dois. É que vocês vão ligar o estabilizador pro traço de vocês ficarem um pouco mais preciso. É importante, tá, gente? O estabilizador fica ali naquela parte de cima, que é a mão com o indicador levantado. Aí vocês vão ver lá escrito estabilizador. Aí vocês ligam e deixam no 10, que é o máximo. Esse aqui eu começo com as flores. E depois eu vou descendo com as folhas. Essas folhas estão mais simétricas. E aí eu também comecei a fazer um espaçamento maior entre uma e outra. Essa aqui não vai ter flor, então só venho com as folhas, com um espaçamento um pouco maior. Esse aqui vai ter, então o maior tem flor, o menor não tem. E aí eu vou começar com as folhas com um espaçamento mais aleatório. E eu diminui também a quantidade de folhas, senão ia pegar no ramo menor. E esse aqui eu também fiz no mesmo processo. A gente tá aqui no último. E depois desse último a gente vai acrescentar só mais um detalhe. Pra ficar um pouquinho mais fofo, um pouquinho mais cheio de detalhes. Igual a gente tá no tutorial de referência que eu mostrei pra vocês. Então, vamos começar aqui com esse ramo. E finalizei. Uma vez que eu finalizei, eu vou vir com preto. Eu vou mudar a cor, alterar a cor pra preto. E aí eu vou vir com uma linha bem fininha, tá bom? É importante vocês saberem disso. Então, eu vou deixar em 1.9. Deixa eu ver. Eu vou deixar em 1.8, ou seja, é bem fininho. E aí, com o azul, ainda assim, com o verde escuro, eu vou começar a fazer esses zigue-zague, essas linhas, pra ficar mais a estérica ainda. E agora vem aí o resultado final. Como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final. Vocês podem tirar print e usar se vocês quiserem. Mas eu surpreendi com vocês a tentar fazer esse tutorial com outras cores. Eu acho que vai ficar bem legal se vocês testarem. E vocês podem também acrescentar mais detalhes. Vocês podem colocar uma foto no centro. Enfim, dá pra fazer várias coisas e ir alterando. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.